Agora são 12 horas e 13 minutos na cidade de São Raimundo Nonato, de volta ao Jornal Factorama. Bem, hoje pela manhã a imprensa de todo o estado noticiou a prisão do jornalista Arimatéia Azevedo, ocorrida em Teresina. Arimatéia Azevedo é dono do portal AZ de Teresina, noticiou também a prisão do advogado Rony Samuel Negreiros, aqui em São Raimundo Nonato. A propósito disso, o repórter Sérgio Silva entrou em contato com o advogado Rony Samuel, que deu a sua versão. Vamos ouvir, portanto. Boa tarde, ouvintes. E com relação a uma notícia divulgada por alguns meios de comunicação, informando que o jornalista Arimatéia Azevedo e o advogado Rony Samuel foram presos pela polícia civil, a redação do Jornal Factorama conseguiu falar com o advogado Rony Samuel, que nos relatou que lamenta a forma errônea que a imprensa divulgou a sua prisão. O advogado disse que está tomando as medidas judiciais cabíveis. Rony Samuel disse que está em sua casa e com a sua família e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu no dia de hoje. Vamos ouvir o que disse o advogado Rony Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Factorama. Estou passando aqui rapidamente apenas para lamentar a forma que, erroneamente, a imprensa divulgou uma matéria dando conta de uma possível prisão da minha pessoa. Mais uma vez, lamentar e dizer que a imprensa não pode fazer isso com as pessoas. A imprensa tem que pensar que nós somos pais, mães de família, nós temos família e não pode simplesmente jogar o conteúdo às aversas, sem ouvir a outra parte e desmanchando as reputações das pessoas. Estou tomando as medidas judiciais cabíveis, estou passando para lamentar. Houve realmente um lapso de comunicação, um problema, mas estou na minha casa desfrutando da companhia e do apoio da minha família. Deixar aqui um forte abraço aos meus irmãos sanraimundenses, às mensagens de apoio que eu tenho recebido e, mais uma vez, lamentar esse fato desastroso que aconteceu, infelizmente, na minha vida hoje. Um grande abraço a todos. Portanto, ouvimos aí o pronunciamento do advogado de São Raimundo Nonato, Rony Samuel, aqui no nosso noticioso. Sérgio Silva, para o Jornal Factorama. Boa tarde. Jornal Factorama.